Olá pessoal, aqui é o Dr. Lee, pré-candidato a deputado estadual. Eu sou professor titular, chefe do departamento de Neurologia, pesquiso muito sobre as neurociências e eu quero trazer um aspecto importante, que são os primeiros mil dias, a primeira infância. Tem dados científicos que mostram que cuidar dos primeiros mil dias da pessoa, nós vamos estar segurando o futuro dela. Então é importante que nós tenhamos programas voltados para a promoção da saúde e de desenvolvimento neurológico dessas crianças. Fique ligado no Dr. Lee.